Bom dia pessoal, estou fazendo uma gravação ainda pouco, toda manhã e mais cedo né, estava meio nublado de manhã, até deu uma chuva hein, então estou fazendo outra gravação agora com a saída do sol né, e calor, vou sair aqui da Barra Sul para ver como é que está aí a Avenida Atlântica, vou filmar só a Avenida Atlântica ver se o pessoal está saindo aí para as praias, desobedecendo as recomendações, então vamos seguindo em frente aí, estou próximo a Barra Sul, estou pela beira Rio aqui né, vou pegar bem o início da Barra Sul Tem até as recomendações em Argentina aqui pessoal, na linguagem Argentina O carro do bombeiro ali está, sai anunciando ali para o pessoal ir para suas casas né Tem muitas pessoas que não escutam pessoal, tem muitas pessoas que desrespeitam aí a recomendação E aí Vamos lá. Está meio vazio aqui, o Pontal Sul. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Mesmo com o sol, o pessoal não vem, a maioria respeita. Espetáculo a praia hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 A polícia na beira da praia lá, pessoal. Tchau. 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 Tchau.